E a carretilha que eu mais gostei até agora é essa aqui Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje vou fazer um vídeo respondendo perguntas e comentando algumas observações que vieram através do nosso grupo do Telegram ou aqui pelo canal mesmo Então vamos lá O Van me perguntou o seguinte Você adoça o motor elétrico somente jogando água ou coloca o motor em um recipiente e deixa ele ligado por algum tempo Van, na época que eu pescava em água salgada direto eu deixava essa parte no começo para a náutica que fazia e eles jogavam água e estava tudo em ordem nunca tive problema com relação à manutenção de motor elétrico só que tem algumas coisas que também eram feitas lá Usava-se vaselina líquida borrifada antes de sair para pescar e depois que voltava eu gostava de jogar um silicone também nesse motor elétrico então isso ajuda a manter mais o motor Eu fiquei com o motor na água salgada, sei lá, 3, 4 anos mas antes disso eu já usava ele muito em água salgada e ele ficou comigo por volta de uns 8, 9 anos já vendi agora estou usando o... agora estou usando o Marino Sports com aquele sistema Autobolt inclusive vou responder daqui a pouco uma pergunta sobre o Autobolt mas o que a gente vê e não é uma recomendação mas o que eu via lá na náutica que as pessoas que cuidavam mais do motor colocando uma vaselina líquida antes de sair borrifando mesmo com aqueles borrifadores sabe aqueles borrifadores de borrifar coisa de inseto, ceticida não aqueles sprays, tá? porque aqueles sprays tem muita química eu não sei o que pode ter lá dentro tinha um rapaz que borrifava a vaselina líquida no motor elétrico dele estava sempre tinindo nunca teve problema não usa esse negócio de desengripante WD nem óleos desengripantes porque alguns podem atacar a parte de borracha enfim dizem que o WD não tem problema mas eu evito pessoal que mexe com o carro usa nas borrachas dos vidros o silicone então eu acredito que seja mais seguro o silicone não é recomendação mas é uma sugestão para que você pesquise e tire suas conclusões o Fernando perguntou o seguinte quando uma linha multi arrebenta não logo no comecinho mas mais no meio o que que eu devo fazer? o que que eu devo fazer? devo dar um nó ou descartar toda aquela linha vamos dizer assim 20 metros de linha que você vai perder por conta de de ter rompido ali no meio bom tem várias respostas a essa pergunta mas vai depender muito da quantidade de linha que você tem no carretel o que que acontece? eu normalmente quando tenho pouca linha 50 metros para baixo ou 60 metros que você vai cortando a linha vai tirando aquela parte mais danificada enfim antes de trocar o que que eu faço? primeira coisa eu prefiro inverter a linha então aquela parte de 20 metros que ficou que rompeu eu coloco ela como mais eu coloco ela no início do carretel quase que como uma cama aí faço aquele nó específico para unir duas linhas de multi e uso a parte nova da linha que é aquela que ficou praticamente sem uso porque é o começo do carretel então vamos dizer assim eu vou ficar com 20 metros de linha que é antiga que tem um nozinho e vou estar com 30, 40 metros de linha nova praticamente sem usar para poder fazer os arremessos essa é uma possibilidade outra possibilidade é recolher essa linha e guardar para uma futura cama que às vezes você precisa de linha para cama então guarda e usa como uma futura cama cama é aquela linha que a gente coloca antes para preencher um pouco o carretel quando o carretel vai ficar muito fundo muito sem linha sabe porque é importante que o carretel esteja quase cheinho para ter a melhor performance da carretilha na maioria das carretilhas tem carretilha que não mas são exceções e depois um dia a gente fala sobre isso outra possibilidade é guardar nunca joga fora aquela linha na água pelo amor de Deus porque aquilo lá vai enroscar em tudo é dano ambiental enfim se vai descartar uma linha coloca dentro de um saco depois joga no lixo então esse é o mínimo que a gente tem que fazer né a nossa parte agora se a linha já está muito curta mesmo você tem 30, 40 metros de linha no carretel e já está mais usada e tudo poxa vida hoje em dia tem tanta linha barata que vale a pena você trocar e colocar lá 100 metros de linha nova e aí continua pescando e acontecendo alguma coisa assim muda agora outra pergunta aqui essa veio do grupo Telegram Pescólatras inclusive gente se você ainda não participa do grupo do Pescólatras no Telegram eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo muitas coisas promoções a gente fica sabendo bem antes lá não era uma pergunta era uma discussão que aconteceu no grupo se existia diferença entre ultralight e BFS o que que cada um achava então lá teve várias respostas e ao que parece chegamos ao seguinte consenso BFS são equipamentos para arremesso de iscas leves são desenvolvidos para arremesso de iscas leves lógico que existem vários tipos de modalidades de pescaria em que a isca leve para uma pesca oceânica pode pesar 20 gramas e uma BFS para uma pesca mais vamos dizer assim costeira ou em canal represa pode chegar até 10 gramas sabe então vamos falar sobre essa mais próxima da gente que é esse BFS que a gente está acostumado que a gente mostra as carretilhas BFS aqui no canal são discas de 1 a 10 gramas que é mais ou menos o que a gente tem de consenso aqui então os equipamentos BFS que a gente tem analisado e tem visto aqui no canal são equipamentos para arremesso de iscas nesse peso nesse range de peso para esse tipo de pescaria o BFS ele pode ter também equipamentos ultralight ultralight para a gente lá foram equipamentos que não necessariamente foram desenvolvidos para arremesso de iscas leves mas são equipamentos pequenos e que são muito leves de peso físico mesmo por exemplo um molinete convencional que tenha um modelo 500 200 300 700 ou até 1000 ele é um equipamento ultralight só que não necessariamente é um equipamento BFS porque essa linha de equipamentos ela não foi desenvolvida especificamente para BFS para arremesso de iscas leves ele foi feito tem o 5000 o 6000 e tem o 500 daquele mesmo daquele mesmo molinete então ele é um equipamento ultralight o 500 é ultralight e que equipado com uma varinha leve também vai fazer um equipamento muito leve no sentido de você pegar nele e o peso dele é muito leve então a gente considerou que o peso do equipamento tem mais a ver com o ultralight do que o fato de ele arremessar iscas leves óbvio que equipamentos bem pequenos tendem a ser usados para arremessar iscas leves obviamente você não vai pegar um equipamento desses muito pequenininhos que enfim tem tudo muito delicado para colocar uma linha grossa e ficar pescando pirarara por aí tem louco faz isso mas aí é uma diversão diferente o que acontece é que BFS pode ser também ultralight então se você pega uma carretilha BFS que pesa lá seus 120 130 gramas ela é uma ultralight porque ela é super leve né ela é ultraleve mas tem carretilhas BFS com peso maior com peso de 160 com peso de 170 como por exemplo as curadas BFS você não pode dizer que uma curada BFS não é uma carretilha BFS porque ela é uma carretilha BFS e ela não é uma carretilha ultralight porque não pesa tão pouquinho assim para a gente considerar ultralight então basicamente a diferença é essa BFS equipamentos desenvolvidos para arremesso discas leves ultralight equipamentos muito leves em peso mesmo o peso dele é muito leve então parece que a gente chegou nesse consenso para definir esse critério de avaliação então quando você fala gosto de ultralight pode ser qualquer coisa deixe que seja muito leve ah eu gosto de BFS pode ser qualquer carretilha que seja específica que tenha sido desenvolvida para arremesso discas leves e pode ser um molinete também que tenha sido desenvolvido especificamente para arremesso discas leves e o Fernando colocou aqui uma observação que durante aquela época de 2020 que estava tudo fechado ninguém podia fazer nada ele aproveitou para fazer treinos com vários pesos de isca com várias varas e as iscas que ele treinou foi de 4 a 20 gramas e as varas com livragens diferentes e aquilo ajudou muito na hora da pescaria com certeza pescaria de isca artificial é fundamental o arremesso o arremesso é onde você tem maior performance lógico quem arremessa melhor tem muito mais chance de captura do que quem não arremessa além do que se você treina você evita problema de arremessar engalhada você evita problema de cabeleira então a sua pescaria o tempo que você passa pescando é muito maior então um pescador ou uma pescadora que arremessa bem ele pesca muito mais tempo do que alguém que não arremessa bem e isso a diferença é brutal tem gente que fica tirando cabeleira metade da pescaria e o restante do tempo está colocando a isca em lugar que dificilmente vai conseguir capturar um peixe além do que a precisão e a colocação da isca no local certo atrás de uma estrutura ou próximo da estrutura aumenta exponencialmente a chance de você capturar peixe mesmo em local que você conheça pouco além disso ele falou que durante aquela época era uma forma de ele relaxar já que para pescar na época estava muito complicado enfim é uma dica boa mesmo uma observação boa aconselho todo mundo que gosta de pesca com isca artificial fazer muitas pessoas querem indicação de carretilha e me perguntam qual a carretilha que eu mais gosto qual a carretilha BFS que eu mais gostei até agora enfim a carretilha que eu mais gostei até agora é essa aqui essa carretilhinha aqui a BK2 essa é a minha preferida mas não é uma carretilha que eu indico para a maioria das pessoas porque primeiro hoje ela está fora do remessa conforme então está cara então já não tem muita razão de você comprar ela tem a Zeus que é muito parecida com essa e está dentro do remessa conforme lógico não vai ter esse guia fio diferentão aqui não vai ter os rolamentos mistos cerâmicos essa carretilha é um pouco mais solta enfim tem algumas diferenças mas basicamente podemos dizer que ela é uma carretilha que chega próximo da BK2 inclusive vai aí um abraço para um amigo que acabou de avaliar uma carretilha dessa o Jorel acabou de me passar uma avaliação dele que ficou impressionado com a parte interna da Zeus o Jorel é um cara bastante experiente então ele não ia falar bobagem para o meu gosto essa é a melhor carretilha tenho pescado pouco com ela por conta de testar equipamento mas se você está começando no BFS a BK2 com certeza não é para você ela é uma carretilha muito solta e é uma carretilha que é arredia vamos dizer assim além disso essa é uma carretilha muito delicada o carretel dela é muito delicado então precisa tomar muito cuidado com essa carretilha mas se você quer começar no BFS com uma carretilha legal bacana tenta pegar uma promoção da Valentigol 2 às vezes ela entra na promoção que é possível você comprar ela no remessa conforme e aí você vai ter um equipamento bom mas se você é iniciante pensa numa cura que vem com dois carretéis tem aquele raso às vezes ela entra em promoção principalmente a que tem a velocidade 7.3 e aí dá para comprar dentro do remessa conforme já compra com os dois carretéis o raso e o fundo se tiver mais dúvidas e quiser uma resposta mais rápida entra no nosso grupo do telegram sempre tem alguém lá para responder e o link fica sempre na descrição do vídeo tá e agora eu vou falar um pouco sobre o autobolt o Allison falou que deveria ter um sistema de mesa de fixação do autobolt assim como é os minkota os motorguide que você não tem que fazer um suporte ele já fica fácil para você instalar nos best bolts é que o sistema autobolt utiliza os motores da marine normalmente esses que você consegue comprar diretamente da autobolt são da marine sports e esses elétricos da marine eles não são feitos para best bolts então é necessário fazer um suporte faz tempo que eu não falo com o Eduardo nem o pessoal da autobolt inclusive um abraço para todo mundo da autobolt mas na época tinha um projeto de lançar um motor desses de pedestal que favorecesse a instalação em best bolt mas eles não estavam pensando em lançar nada de 24 volts para um pescador que tem um barco que custa 200 mil reais um motor elétrico que custa 15 ou que custa 20 não vai fazer tanta diferença mas para o pescador que tem um barco que custa 10 15 20 mil reais um motor elétrico com um sistema de âncora tudo que custe até 5 mil ou próximo de 5 mil é muito diferente do que passar para um que vai custar no mínimo 12 13 mil reais então esse era o nicho que o Eduardo estava pensando em trabalhar é possível colocar o sistema autobolt dentro dos maruri de pedal sabe esses elétricos da maruri então se você gosta do maruri isso é possível e você vai ter aquele aquela berço aquele montagem para um best bolt e não vai precisar fazer nenhuma adaptação nada disso e existia na época um pensamento de ter um modelo desses para best bolt mas também de 12 volts estou devendo um vídeo de autobolt com as atualizações porque eu passei lá na autobolt fiz umas atualizações no motor elétrico então tem um monte de novidades logo logo eu faço um vídeo comentando essas novidades dos upgrades que foram feitos na parte de software dentro do autobolt espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deixe um like aproveita para se inscrever no canal lembrando que esse é um vídeo de opiniões minhas respostas baseadas nas minhas experiências então pode ter divergência com o que você pensa e é importante que tenhamos realmente pensamentos diferentes para que a gente possa aprender cada vez mais comentários são muito bem vindos e me inspira a fazer novos vídeos tudo de bom ótimas pescarias e até o próximo vídeo abraço pessoal até mais tchau tchau tchau